O nosso próprio experto técnico no WKZ especula que são códigos de QR projetados para oferecer conteúdo único para os cidadãos técnicos de tecnologia. Então, se você está procurando uma aventura, mantenha um olho para esses símbolos curiosos. Vamos abrir o mapa aqui. A gente vai aqui, Mad Mile, CTOS do Mad Mile. Para poder continuar as próximas missões do jogo. Isso aqui, o que acontece? No caso desse daqui, a gente é obrigado a fazer... Porque é conteúdo obrigatório, missão obrigatória. Fazer para liberar o... Fazer para liberar o... Conteúdo, né? Para poder liberar as próximas missões. Então, a gente não tem acesso aqui a CTOS, tá vendo? Eu não posso mexer em basicamente nada aqui. Só uma outra coisa. Tipo assim, se eu precisar hackear qualquer telefone aqui, qualquer coisa aqui... A gente não consegue, certo? Nossa, talvez essa é linda. Caramba, eu tenho um fixador em mim. É melhor encontrar ele rápido. Tem especulação para comunicar. Existem um fixador aqui. Tem um fixador que está ensinando o jornal. Com a gente vai virar o... Sem um, que está começando. Tem. Temos... Tem. 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 Ah, esse aqui é o carro do cara Ah, esse aqui é o carro Tchau, tchau. 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 Ela estava ali em cima. Eu acho que isso é o vigilante da polícia. Isso aqui que eu acho chato, cara. Você chega até começar a missão, não pode começar a missão porque tem um idiota querendo encher o saco do do... Tchau. Tchau. Deixa eu fazer isso aqui. Uma câmera aqui. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.